Mais você. Tem calorinho, ó, que eu tenho uma novidade antes da gente sair daqui. Opa, pera, não, o que é isso? Ó, que louro, super novidade. Ó, uma novidade deliciosa que acabou de chegar. Você conhece o melão rei, louro, Zé? Não, eu só tô vendo agora. Olha, combina até aqui, ó, deixa eu ver. Olha, no tamanho, que bonito. Hum, me contaram. Sim. Que ele é sempre doce. Sempre. Isso, e sabe por que que ele é sempre doce? Não, por quê? Porque ele tá sempre apaixonado. Não, não. Porque ele tem um rigorosíssimo controle de qualidade. Ah. E quando ele é distribuído, ele só é distribuído maduro. Pois, é importante, hein? Pronto pro consumo, é só, eu diria assim, só experimentando pra você entender do que que eu tô falando. Nossa. Eu vou fazer um desafio. Manda. Até pra quem diz que não gosta de geló. Não, que isso. Na verdade, você não precisa mais se preocupar em saber se o melão tá maduro na hora de comprar. Que coisa. Você pede assim, eu quero o melão rei. O melão rei vem sempre docinho. Ah, e você encontra? Você quer saber onde encontra, né? Por favor, né? O melão rei nos supermercados e feiras do Brasil inteirinho. Ah, isso aqui é legal. Aí você chega lá, não aceite imitações. Ele vem na redinha, por isso que você vai saber que é o melão rei. É chique. É assim, olha, ele vem direto na minha redinha. Tem faixa de saboroso. Olha. Então tá escrito que ele... Tem escrito só o saboroso, olha aí. Tem a faixa do saboroso, tá na rendinha. Aí, e o selo com o nome. Ah. Só ele é assim. Aí não tem erro, né, Lula? Não tem erro, porque rei é um só. A sua majestade, o rei melão. Aqui impera o sabor, né, né? Melão rei, quem diria? Olha, eu recomendo mesmo. Sua majestade, o melão na Maria. Vamos nessa.